O Ministério Público de São Paulo criou uma força-tarefa para apurar as ameaças contra o promotor do GAECO e o coordenador de penitenciárias no Oeste Paulista. O MP descobriu um plano do PCC para matar as autoridades. As cartas foram interceptadas logo depois do horário de visitas no último sábado. A ordem é para assassinar servidores públicos. Um deles, coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária da região. No recado aos comparsas, o autor diz que eles já sabem onde o alvo mora, trabalha e que dá para fazer ele a qualquer hora. Na gíria criminosa, fazer significa matar. No mesmo documento, alerta. Com o japonês, é um pouco mais complicado. O japonês é Lincoln Gakia, promotor que fez o pedido de transferência de Marcos Camacho, Marcola, chefe do PCC, para um presídio federal. Nós estamos atuando fortemente para sufocar o crime organizado dentro do Estado de São Paulo. E evidentemente que isso traz as represálias em relação à atuação dos promotores. O Ministério Público não se intimida com nenhuma ameaça de quem quer que seja. Isso, muito ao contrário, faz com que o nosso trabalho seja redobrado. As cartas foram apreendidas com duas mulheres, que também levavam anotações sobre a venda de drogas. Maria Eliane de Oliveira e Alessandra Cristina Vieira foram presas por associação ao tráfico e organização criminosa. Uma delas tinha acabado de visitar o colega de cela de Marcola, o que faz a polícia acreditar que a ordem tenha sido dada pelo chefe da facção. O promotor e os demais servidores públicos já estão com a segurança reforçada. O Ministério Público montou uma força-tarefa para investigar as ameaças, formada por promotores aqui da capital paulista e também de presidente Wenceslau, no interior do Estado. A segurança pública adotou todas as medidas e que a área lá de presidente Wenceslau está segura. O pedido de transferência aguarda a aprovação da justiça e segue em sigilo. A solicitação foi feita depois que um plano de fuga para resgatar Marcola e outros chefes da facção foi descoberto há quase dois meses. As investigações mostraram o uso de drones para fazer um mapeamento aéreo da Penitenciária 2 de presidente Wenceslau. A organização teria investido cerca de 100 milhões de reais na tentativa de resgate. Nesta segunda-feira, o governador eleito, João Dória, anunciou que o coronel Nivaldo Restivo será o novo secretário de administração penitenciária. Ele falou sobre as possíveis transferências. Isso não envolve apenas a administração penitenciária, envolve segurança pública, envolve o poder judiciário, envolve o governo federal. Tudo que precisar ser feito, tudo aquilo que estiver dentro dos limites da lei, o Estado vai fazer.